Todo mundo se assanha O Juvenal, cada muito inteligente Sabe que é diferente no seu jeito de dançar Com Gabriela, no seu bem devagarinho E seu passo miudinho fez ela se apaixonar É bem juntinho que ele dança um forró Bem coladinho que ele dança a noite inteira E deu um cheiro no gangote dela Se amigou com Gabriela no forró lá da pedreira É bem juntinho que ele dança um forró Bem coladinho que ele dança a noite inteira E deu um cheiro no gangote dela Se amigou com Gabriela no forró lá da pedreira Todo mundo se assanha por causa de Gabriela E por causa dela sai até brigar na feira A mulherada segura os seus maridos Que é pra não comer perigo no forró lá da pedreira Homem casado fica tudo exibindo Roda feita, pirulito, parece que vai voar O sanfoneiro cantar que ele rasga o bólico E a música fica mole e a bandeira replica O juvenal, cada muito inteligente Sabe que é diferente no seu jeito de dançar Com Gabriela, no seu bem devagarinho E seu passo miudinho fez ela se apaixonar É bem juntinho que ele dança um forró Bem coladinho que ele dança a noite inteira E deu um cheiro no gangote dela Se amigou com Gabriela no forró lá da pedreira É bem juntinho que ele dança um forró Bem coladinho que ele dança a noite inteira E deu um cheiro no gangote dela Se amigou com Gabriela no forró lá da pedreira É bem juntinho que ele dança um forró Bem coladinho que ele dança a noite inteira E deu um cheiro no gangote dela Se amigou com Gabriela no forró lá da pedreira É bem juntinho que ele dança um forró Bem coladinho que ele dança a noite inteira E deu um cheiro no gangote dela Se amigou com Gabriela no forró lá da pedreira Esse é o forró da Dona Zair Obrigada